Que o Espírito Santo ilumine a sua vida e abençoe todos os seus sonhos, ideais, projetos, e que de fato você consiga sair de último e ser o primeiro. De morar de favor à casa dos sonhos, de andar a pé ao carro dos sonhos. Deus é especialista em pegar o último e fazer ele ser o primeiro. Foi isso que Deus fez com Gideão, lembra? Ele era o menor da casa do pai. A família dele, a mais pobre de Manassés. Mas Deus fez Gideão ser o quinto juiz de Israel. O homem mais respeitado. O que era o menor passou a ser o mais respeitado. Quando Gideão disse que ele era o menor da casa do pai e a família era a mais pobre, e ele era o menor da família, ele estava dizendo o seguinte, nem a minha família acredita em mim, nem a minha família me ouve, nem a minha família me respeita. Mas Deus o usou para mudar a história de Israel. Quem sabe você também não seja um Gideão hoje, que nem a sua família acredita. Que nem os que estão próximos a você acreditam em você. Mas Deus acredita. Ele quer aparecer na sua vida como ele apareceu para Gideão. Ele só espera que você venha malhar o trigo. Que você venha agir a fé. Ou seja, Deus apareceu a Gideão porque Gideão estava malhando o trigo. Gideão não estava lá na caverna, sentado, esperando acontecer. Não, ele estava fazendo acontecer. E Deus aparece para quem está trabalhando, para quem está lutando. Deus aparece para quem está em movimento. Você pode até não estar logrando êxito, mas você está em movimento. Você pode até não estar conquistando, mas você está em movimento. E mais cedo ou mais tarde, Deus vai aparecer na sua história e vai mudar a sua vida. Pode ter certeza. Já deixa o like aí, deixa eu dar um cliquezinho nesse joinha, para nos ajudar a evangelizar. Se você não é inscrito, inscreva-se também no canal. E juntos vamos agora falar com Deus. Vamos fazer a nossa oração da fé. Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Assim como o Senhor apareceu a Gideão, apareça para essas pessoas. Dando direção, discernimento, dando a esta pessoa, meu Deus, a luz que ela precisa para mudar a história dela. Aqui existem pessoas orando conosco, que estão vivendo o lado avesso da vida. Estão vivendo o avesso do que sonharam, do que oraram, do que pediram. Pessoas que estão humilhadas, envergonhadas, pessoas que estão vivendo, meu Deus, dias de depressão, de opressão, de desprezo. Mas o Senhor, que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, eu te peço, toca nessas pessoas. Mas toca, meu Deus, nesse momento, para libertá-las. Toca para livrá-las de todo o mal. Toca, meu Deus, agora e cura o enfermo. Liberta o cativo, levanta essa pessoa do pó, do chão, do anonimato e faz ela se assentar ao lado dos príncipes. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, abençoa as famílias. Abençoa esse pai de família que tem lutado tanto, que tem trabalhado tanto e não estava logrando êxito, não estava vendo resultado. Meu Deus, coloca as tuas mãos e abra os caminhos para essas pessoas. Abre as portas para essas pessoas, meu Deus. Tira essa pessoa da vergonha que ela está vivendo, do anonimato que ela está vivendo. Mas faça, meu Deus, acontecer a diferença entre quem te serve e quem não te serve. Nós abençoamos os dizimistas. Nós abençoamos os fiéis da tua casa. Meu Deus, eu abençoo essas pessoas que estão aqui falando contigo. Que elas recebam agora a tua energia, que elas recebam agora a tua direção, a tua orientação, meu Deus. Que elas recebam agora a inspiração para conseguir vencer. Dê a elas espírito empreendedor. Dê ousadia. Dê capacidade, sabedoria. Dê, meu Deus, entendimento. E que elas possam, assim, alcançar as promessas que estão contidas na tua palavra. Se você pode, coloque a sua mão na sua cabeça e diga assim, todo mal, pode repetir, todo mal, eu ordeno, em o nome de Jesus, tira a mão e diga, sai. Seja livre. Respira fundo aí. E seja curado agora. Receba paz. Receba vida. Deus é contigo. A palavra dele vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. É só você perseverar. É só você permanecer. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte, a 100 metros da Praça Raul Soares. Todo domingo tem reunião sete da manhã e principalmente nove e meia da manhã. Três da tarde o tratamento para a cura dos vícios. Às segundas-feiras, sete e meia da noite, reunião para quem quer vencer na vida financeira. Quarta-feira, sete e meia da noite, para quem quer se encher da presença de Deus, a busca do Espírito Santo. E a sexta-feira, dez da noite, das dez às onze e meia da noite, aquela reunião da quebra da maldição, a corrente da meia-noite, da limpeza espiritual, onde nós entregamos uma rosa consagrada, apresentamos uma rosa a Deus que representa Jesus na tua casa. E você que recebeu a rosa, você deve trazer nessa sexta. Você que é membro virtual, você deve preparar uma rosa para que sexta-feira, na hora da reunião, a gente possa consagrar a Deus. Tá bom? Avenida Amazonas, 1700. É a Igreja Hospital da Alma. Deus abençoe. Com licença.